...as escrituras no livro de 1 Coríntios, abramos a nossa Bíblia nesta manhã, em 1 Coríntios capítulo 1, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e vamos ler o versículo de número 25, eu quero aqui nesta manhã, trazer-vos uma pregação, uma mensagem ao tema, vivendo no sobrenatural de Deus, diga para o irmão que está ao seu lado, diga para ele, vivendo no sobrenatural de Deus, 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 25, leiamos as sagradas escrituras neste instante, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, vamos repetir todos juntos então, vamos lá, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, Senhor nosso Deus, fala conosco nesta manhã, porque estamos necessitados, estamos carentes de ouvirmos a tua voz, como o som de muitas águas, pedimos que a tua glória resplandeça aqui neste lugar, e que o Senhor, aleluia, que o Senhor mesmo esteja colocando na nossa alma e no nosso coração, a tua glória, a tua graça, porque é para receber de ti, que estamos aqui nesta manhã, e quantos concordam com isto, levante a sua mão e dê um glória Deus, vivendo no sobrenatural de Deus, meus amados irmãos, impressionante, quando este texto, Paulo usa uma afirmação tão forte, tão séria, e eu quando me deparei com este versículo há uns dias atrás, fiquei até mesmo impressionado de ver a ousadia do grande apóstolo Paulo, em dizer que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem, fiquei impressionado de ver até mesmo a ousadia em que Paulo tem ao escrever, dizendo, mesmo se Deus fosse louco, a loucura dele ainda seria mais sábia do que a sabedoria humana, fiquei impressionado de ver esta expressão, e comecei a imaginar Deus, como é que pode esta expressão acontecer, então o Espírito Santo, começou a ministrar o do meu coração, e a dizer quantas coisas que Deus vai trabalhando, que Deus vai fazendo, que Deus vai agindo na nossa vida, que hoje nós não entendemos, que hoje parece verdadeiras loucuras, a gente pensa será que Deus me abandonou, será que Deus me deixou, por que que esta desgraça está acontecendo, por que que esta luta está vindo contra mim, será que Deus me abandonou no meio da jornada, a verdade é uma só, é que a aléfia, sominência, é que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, hoje aquilo que está acontecendo com você crente, servo de Deus, fiel nos dízimos, nas ofertas, gente de oração que lê a palavra, quantas vezes não bater uma tragédia na porta da tua casa, da tua vida, do teu trabalho, mas a gente pensa até que Deus abandonou, será que Deus me deixou, não meu irmão, no meio de toda essa confusão, no final, você vai ver que a sabedoria de Deus é maior, aleluia, aleluia, que a loucura de Deus é maior, parece loucura, mas Deus está fazendo alguma coisa, existem tantas coisas na minha vida que eu não entendo, existem tantas coisas que acontecem com a gente, que nós não entendemos, parece que Deus te deixou um pouquinho, não é não, parece loucura, mas no final da história, Deus vai assinar embaixo e você vai ver que Deus é maior, quantas e quantas e quantas passagens na Bíblia Sagrada, teríamos e poderíamos mencionar aqui hoje, quantas coisas tremendas, Gideão vai guerrear, e Deus ia lhe disparar, olha Deus, vamos levar um grande canhão, um tanque de guerra, Deus diz, não, leva vaso, tocha acesa, azeite, ai, tchomina, leva, ai meu Deus, se alguém olhasse e ia dizer, mas isso é loucura, como é que vai mais crente, parece doido mesmo, sabe por quê? Porque a gente vive no sobrenatural de Jeová, se você olhar para a Bíblia, chega um cego diante de Jesus, e o cego diz assim, me cura, eu quero enxergar, eu quero ver, você quer? Sabe o que é que Jesus faz? Cospe ao chão, faz um lodo, pega o barro, passa nos olhos do cego, e diz, vai lavar, vai lavar os teus olhos, porque você vai, alguém olhar a medicina, os médicos, os doutores, alfetomólicos, olhasse para aquilo e ia dizer, esse homem está doido, vai infeccionar, vai dar problema, vai ficar mais cego ainda, mas para quem vive no sobrenatural de Deus, barro cura cego! Sabe por quê? Que quando Jesus vai curar aquele cego, ele toca os olhos dele com barro, porque para curar, oh meu Deus, o homem foi feito da onde? Do barro, do pó da terra, foi dali que Deus te construiu, para consertar um vaso de barro de novo, o que é que precisa? De barro de novo, eu vou consertar, quando Jesus toca, ele está dizendo, você é barro, eu te conserto, é com barro de novo! Jericó vai ser conquistada pelo povo do meu Deus, o que é que nós vamos fazer? Vamos arrumar as armas, pegar espadas, preparar bombas, dinamites, Deus diz, não, nada disso, ajunta o povo, vai andando, sete dias, sete dias, sete dias, vai andando, vai caminhando, vai caminhando, e no sétimo dia, sete vezes, e quando vocês estiverem dando volta na muralha de Jericó, ela vai cair, alguém olha e diz, mas isso parece loucura, como é que uma muralha, onde passa seis carros aliados, uma muralha imensa, vai desmoronar, só com gente andando do lado, sabe por quê? Porque essa gente aqui pode ser humilde, pode ser simples, pode ir até não ter fama e não ter muita coisa, mas uma coisa, nós temos, o Deus do sobrenatural, está do lado dessa gentinha aqui! Espera meu servo, porque no tempo e na hora certa, aquela empresa vai voltar para as tuas mãos, e tu vai ver que eu dei uma grande volta, mas que eu sou Deus do sobrenatural, e vou fazer de ti um grande empresário naquela cidade, e tu vai sustentar muitos missionários, e alguém vai olhar e dizer, como é que isso aconteceu? E você vai dizer, eu vivo no sobrenatural de Deus, no sobrenatural! Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, que impressionante é ver a forma de Deus trabalhar, algumas coisas parecem loucura, parece que vai indo para um lado do que nós não esperávamos, mas no final você vai ver Deus te exaltar, pastor, porque é que Deus me deixou aquela humilhação? Porque é que Deus deixou aquela calúnia? Porque é que Deus deixou eu ser pisado? Porque é que Deus deixou eu ser humilhado daquele jeito? A guarda, a nossa vida ainda está na mão daquele que manda, no céu e na terra! Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, como é que Deus vai fazendo coisas tão grandes e tremendas, que a gente nem imagina, ele vai trabalhando, parece loucura um jeito de Deus trabalhar, mas só quem está ligado no mistério é que entende. Parece até loucura quando alguém olha para você, vê você crendo no invisível, no sobrenatural, na possibilidade onde não existe nenhuma condição das coisas acontecerem, mas essa gente, ela vive no sobrenatural de Jeová, a gente vive em outros, é me cova, nem se deva, homenicante sobre como nefássia, quando você vem para um movimento, para uma unção, para uma glória, aquela roda de fogo que anda, e que caminha aqui dentro desse congresso, sabe o que é que Jeová faz? Ele te arranca dessa terra, te leva para um nível mais acima, e Gideões, quando você sair deste congresso, prepara para andar na contramão do mundo, porque Deus vai te levar para o sobrenatural! Eu acabo de ouvir a voz do Espírito Santo aqui, e Ele está me dizendo que esta manhã, amanhã de sobrenatural, quem chegou cego, prepare para enxergar, quem chegou mudo, prepara para falar paralítico, prepara, porque você vai deixar essas muletas, você que chegou canceroso, doente, aidético, diabético, com problema nos olhos, no estômago, essa manhã, amanhã de sobrenatural, porque Jesus vai te enxerar, só aqueles que creem, e que vivem no sobrenatural de Deus, Levanta a tua mão, abre a boca e dão glória! Aleluia! 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 aleluia 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 em gênesis capítulo de número 6 versículo 9 diz a bíblia que o pecado chegou diante de deus e deus resolve então realizar um plano e deus diz vou mandar muita água sobre a terra vou mandar do dilúvio mas eu preciso de um homem eu preciso de um homem para uma grande obra então deus começa a procurar este grande homem mas olha quando deus começa a procurar todos pensariam que deus poderia escolher alguém muito grande da sociedade da época uma pessoa de grande posição e status daquela época mas o negócio que não é você que escolhe porque se fosse você tem muita gente que não estava nem sentado aqui mas como é jeová que escolhe é ele que manda foi ele quem te chamou do jeito que tu és comenta camando se bico manai quando deus olha do céu e deus diz é uma obra muito grande uma construção estrondosa 135 metros de comprimento um campo e meio de futebol meus amados irmão altura da arca seria de aproximadamente pastor real quatro prédios quatro andares de um prédio é uma construção imensa mas deus olha do céu diz eu vou chamar aquele homem ali aquele mas alguém dizer mas ele já tem 500 anos aleluia mas ele já tem cabelos grisalho ele não presta mais para mim não não serve a bíblia diz que nunca mente que menina fala que ainda com os cabelos brancos darás fruto deus chama quem ele quer conta com quem ele quer parece loucura mas o jeito de deus fazer assim vem não é e deus diz sim senhor como é que eu vou fazer e deus diz para ele pega a prancheta anota aí 50 côvados de comprimento vai anotando você vai colocar 50 côvados para cá 30 côvados de altura 25 côvados e não é fui notando e disse deus como é que eu vou fazer você vai pegar as madeiras vai betumar vai preparar coloca tudo está tudo aí tudo escrito não é já tem as medidas as medidas da madeira já tem tudo quando deus te dá uma obra para fazer ele te dá planta ele te dá as medidas ele te dá o caminho ele te dá como chega lá constrói aí não é e não é vai homem simples crente igual a gente servo do altíssimo deus vai e começa a ser rote começa a ser rar meus filhos temos uma grande missão não é teve o primeiro filho dele com 500 anos de idade pastor eu é com 600 anos de idade foi quando veio dilúvio e moé morreu com novecentos e cinquenta anos de idade ou meus amados irmãos oxalá quando tiver todos os nossos cabelos branco que o meu já estão meio escondido aqui que eu já tenho bastante quando tiver todo nosso cabelo embranquecido ainda tivermos a força de não é e lá para a rua abrir a arca de deus e dizer para o povo novo entra porque o mundo vai acabar jesus está voltando aleluia não é vai construindo estão todas as medidas e ele vai trabalhando ele vai construindo ele vai edificando algo muito interessante não é de deus para uma grande obra como essa precisamos de uma grande chave uma chave de ouro uma chave de bronze vou preparar vamos fundir aqui com as nossas com as nossas joias com nosso ouro com nossa prata deus deus é uma grande construção é uma a maior embarcação nunca vimos nada igual precisa de uma chave comemorativa que marca a história deus diz não não é não precisa nem de fechadura a chave vai ficar na minha mão vai ficar na minha mão alguns estudiosos dizem que entrou pelo menos 45 mil animais dentro da arca chegou o grande dia os animais vão entrando dentro da arca não é olha diz está tudo pronto e deus lhe diz você que tem que estar pronto porque nós vamos fazer uma viagem zinha vamos dar uma caminhada por aí não é não precisa de ter o timão não precisa de ter aqui a a direção um volante aqui meu deus para a gente ter controle para a gente ter direção das coisas deus não precisa não sou eu quem guio meu povo levo para onde quero coloco aonde quer deus vai fazer você aterrissar aonde ele quiser não é está pronto entra todo mundo para dentro da arca e deus diz cadê a congregação você é pastor presidente você é um pastor e eu quero que você traga a igreja não vamos deixar a igreja morrer afogada e não é difícil senhor vamos trazer a igreja aqui para dentro vamos trazer o círculo de oração conjunto de jovens os diáculos vamos trazer o exobrante e não é começa a chamar e começa e chama primeiro o seu filho entra para dentro quem é esse presidente dos jovens é do outro e quem é essa daí presidente do círculo de oração esposa deles quem aquele ali aquele ali é um diácono entra também para dentro e vai entrando e quantas pessoas entraram dentro da arca oito pessoas e comigo oito pessoas entrou noé os seus três filhos e as quatro mulheres entraram dentro da arca agora escuta o que jeová está mandando falar aqui neste né rense de vas o que deus está mandando dizer aqui neste lugar sabe de uma coisa se fosse hoje e pegasse alguns pastores disseram e traz a congregação quantos são mas você já está lá há quanto tempo e noé vai te dizer faz cento deixa eu fazer as contas direito eu pastorei aquela igreja 120 anos 120 anos só tem oito ovelhas se fosse meu deus do céu pode falar só promete que continua amigo se fosse nos dias de hoje alguém trabalhando suado para ganhar alma lá na beira do corgo e chegasse em algumas convenções por aí dissesse bastou já faz seis meses já faz um ano quantos membros tem lá tem oito membros ainda pasto mas eu tô esforçando eu tô construindo a arca eu tô chamando o povo povo que é endemoniado coração endurecido talvez esse obreiro ia ser arrancado jogado fora desprezado mas tem uma coisa deus não te desprezou aquela obra vai voltar para a tua mão ainda e você vai ver que é deus que te chamou parece loucura não é constrói a arca a arca fica sobre as águas por pelo menos um ano não é fica dentro das águas 40 dias as chuvas caíram gênesis capítulo 7 versículo 12 setenta e quatro dias águas diminuindo em gênesis 8 5 7 dias a pomba foi solta gênesis 8 versículo 8 7 dias a pomba foi solta novamente gênesis 8 versículo 12 57 dias levou para que a terra começasse a se secar gênesis 8 14 110 dias as águas foram subindo gênesis 7 24 40 dias solta o corvo gênesis 8 versículo 6 e 7 7 dias solta a pomba de novo gênesis 8 10 em 29 dias a terra estava com a cobertura da 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 arca removida em gênesis 8 versículo 13 por pelo menos um ano não é ficou dentro daquela arca agora escuta irmão quando eles entram dentro daquela arca já está pronto não é já arrumou as malas já trouxe a congregação já estão todos os animais de estimação já estão todos por aí estão senhor agora se afastem vá para suíte vá para cabine vá para cabine presidencial agora não é junta com a família por lá fica quietinho e eles se encolhem no canto sem saber direito o que é que vai acontecer parece loucura mas o jeito de deus trabalhar o jeito de deus trabalha assim não é vai se encolhe de repente começa a porta descendo a porta descendo o meu pai mas o senhor apertou aí algum botão tem porta automática como é que esse negócio irmão antes de ter esse portão automático porta de vidro essa coisa que abre no aeroporto para gente passar assim geová já abre a porta para o povo dele porque a porta que ele abre ninguém fecha e a porta que ele fecha ninguém abre e talvez alguém olhou e disse papai esquecemos de uma coisa muito importante que que é meu filho esquecemos da chave a vou te contar um segredo quando eu falei para deus da chave eu ia fazer de ouro ia fazer de bronze ele me disse nem fechadura porque a chave vai ficar na minha mão escuta o dia que você aceitou jesus você pulou para o lado de dentro da arca a arca é jesus agora escuta esse negócio sim que deus manda te dizer ainda que você queira se desviar você não pode e ainda que você pudesse você não quer porque jesus que trancou pelo lado de dentro ele guardou a chave ele não vai abrir não porque ele te ama você está trancado com jesus só quem está trancado com jesus só quem está trancado com jesus só quem está trancado com jesus dê um pulo da cadeira e glória a deus e agora escuta o que aconteceu a arca ficou flutuando por pelo menos um ano foi-se embora acabou o dilúvio então eles voltaram à terra agora escuta o que aconteceu passam-se o tempo em 1912 um grande engenheiro resolve construir uma grande embarcação a mais luxuosa mais imponente a mais rica com ouro dentro com prata esnobando da riqueza colocando coisas riquíssimas porcelanas caríssimas para servir aos grandes homens riquíssimos daquela época esse navio começa a ser construído na irlanda do norte quando ele está pronto ele vai a londres fazer a sua primeira viagem a viagem seria de londres até nova iorque e quando chega o dia daquela inauguração está todo mundo lá os jornalistas a usa os homens representantes de as autoridades da época representante de outros países todos ali esperando para ver até que um repórter chega pastor de iudo para o construtor o senhor aquele engenheiro escuta eu não estou falando mais de noé homem arrancado da roça agora estou falando de gente que tem que na parede não tem lugar para pendurar diploma que não tem dedo para colocar tanto anel vai lá e constrói aquele barco escuta o senhor é um formado engenheiro preparado vamos lá e como é que vai ser o nome da sua grande construção da sua grande embarcação minha mas esse barco ele vai se chamar titanique titanique e como é a segurança desse barco haviam duas portas de aço para segurar a água ele era praticamente inafundável quando aquele homem vira para os repórteres diz o que esse barco que eu construí aí ele é inafundável esse barco nem deus afunda quando geová escuta a isso ele se levanta do peraí peraí ele se levanta doutor diz o que como é que é esse negócio que dia viagem anota aí secretário do céu e ele anota onde é que está o barco e o barco marcha como é que o barco está atravessando o oceano está no meio do oceano e agora tabeta na costa do canadá está no mar no nome no mar atlântico norte ele está por ali deus dá uma olhadinha do céu como diz os meus amados mineiros sabe o que é que deus faz porque mineiro disse que gelo pastor eu é gelo é pedra d'água sabia aprendeu mais gelo é para ver mas que que é gelo e o menino lá da rosa assim o ai pastor p é gelo é pedra d'água só disse pra mim é assim mesmo que pedro é pedra d'água sabe o que que deus diz peraí um pouquinho deixa só colocar uma pedrinha d'água na frente desse barco e vamos ver quando é que ele vai deus coloca um iceberg eu não estou aqui vangloriando rindo e zombando da tragédia mas estou dizendo aqui que aquele que mexe com o meu deus ele vai ter que dar conta aonde está o titanic hoje servindo de aquário para peixe colorido a 3.800 metros no fundo do mar agora vem ver se você aguentar aleluia os com a melnense a cama nefa parece loucura não é deus chama o homem da roça não fez faculdade em câmbio de não fez faculdade na havard deus chama aquele homem do meio da roça de serra madeira que 50 côvado cola ela aqui bastou julho cola ela que prega que passa betuma ela prepara ela e não vai afundar agora irmão sabe o que acontece deixamos seu zé da roça chamado do é ele constrói a arca e a arca foi mais forte do que o titanic porque ela foi até o fim ela chegou no porto destino no porto final porque a bicho parece loucura quem vive no sobrenatural tá entendendo quem vive no sobrenatural tá entendendo disseram que a tua embarcação vai afundar riram de vocês zombaram de você mas se prepare o que eles não sabem quem está no leme é jeová quem está dirigindo a jeová e você vai desembarcar onde deus manda não precisa chorar nem te entristece não ser servo do altíssimo porque no tempo e na hora certa tu verás a minha mão guiando a tua embarcação e quem falou que você não ia chegar até o final da jornada vai ter que engolir seco adora 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 eu vejo pastor de já uma este ginásio como uma grande arca de Jeová parece que daqui a pouquinho nós vamos já ancorar no céu a glória de Deus vai descer aqui nesse lugar só tem tempestade para quem está do lado de fora só tem onda forte para quem está do lado de fora só tem destruição para quem está do lado de fora quem está dentro da arca tem o aconchego do Pai o abraço do Pai, proteção do Pai a presença do Pai a graça do Pai, a segurança do Pai quem está dentro da arca que é Jesus, levante a mão para o céu abre a boca, dá a glória a glória a glória a glória a glória o Espírito Santo está dizendo mas Vanderlei, tem gente que está com o pé fora já faz seis meses, já faz um ano está querendo pular fora sair fora da arca, diga para ele que hoje eu vou puxar ele para dentro de novo entra para dentro, não entra para dentro dentro do fogo, dentro da graça dentro do poder dentro da presença do Deus Altíssimo e sinta ele e adora ele parece loucura mas Deus chama um homem simples para uma grande obra parece loucura mas a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana oh meus irmãos quando é que parece loucura pastor Júlio Ribeiro está aqui e é com oh aleluia com emoção que eu quero dizer esse homem eu achei praticamente na rua no meio de uma luta tão grande sendo jurado de morte pelo comando vermelho assassino vivendo no meio dos drogas no meio do vício e eu vivendo numa cidadezinha pacata de Nova Odessa no interior e esse homem aparece da noite para o dia praticamente fugindo das confusões de tanto rolo sabe o que é que acontece Deus olhou parece loucura Deus olhou para ele e falou esse homem serve eu vou pegar ele eu vou pegar ele eu vou pegar ele eu vou usar ele para construir uma grande obra eu vou usar ele para construir uma grande arca eu vou usar ele 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 ao que muito é dado, muito é agradecido, isso é gratidão a Deus, quando você vê a crente pulando, chorando, falando glória, isso não é exagero não, ele sabe de onde ele veio, se você sabe de onde você veio, pula da glória, fala em língua, adora, 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 você que está me assistindo pela televisão, você que está me assistindo pela internet, aonde você estiver, recebe a graça de Deus também aí, parece loucura, o teu final era o inferno, eras destinado ao inferno, o teu destino era o inferno, existe alguns aqui que foram jogados fora da família, a nem a família te ama, os amigos sumiram, desapareceram, você foi ao fundo do poço, mas Deus olhou de lá, ele disse, não vai ficar assim, eu vou dar um voto de confiança, eu vou pegar esse miserável, eu vou engravatar ele, eu vou colocar um terninho nele, eu vou pôr ele sentado no púlpito dos judeus, eu vou arrancar da favela, mas não tem dinheiro, não tem como chegar lá, eu conheci o moço, que veio de São Paulo dentro de uma carga de caminhão, e quando chegou aqui, eu vi ele aqui na frente pulando, rouvando, chorando, tem gente, aleluia, que ama Deus, que sabe de onde Deus lhe tirou, que sabe de onde Deus lhe arrancou, esse menino, era assassino em São Paulo, era trombadinha de rua em São Paulo, aceitou a Jesus como salvador, sabe o que aconteceu? Deus ajeitou ele, Deus já roluia, arrumou o penteado dele, colocou roupa, a Manu, que Zema, Kandavar, comida, erécia, o teu final era o céu, mas Deus levantou, era o inferno, mas Deus levantou do céu, Deus levantou e falou, eu tenho um plano, mas parece loucura, parece loucura, parece loucura o que eu vou fazer, mas a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, olhou para você, pecador, viciado, tem gente aqui que já tentou matar crente, não gosta de crente, não gostava de crente, não gostava da Bíblia, tem gente no meio dessa multidão, que já rasgou Bíblia, por hoje, a Bíblia dos crentes, mas Efésios diz, que ele nos amou primeiro, quando Deus te olhou, raivecido, endemoniado, Deus disse, eu vou libertar ele, mas parece loucura o que eu vou fazer, meu filho nigento, vai a terra, cumpra o ministério, cura os enfermos, prega o reino de Deus, mas e o final do plano como é? vai morrer no Gólgota, vai morrer no Monte Caveira, mas ele não veio para salvar, como é que vai morrer? parece loucura, Jesus vai ao Calvário, é crucificado, a Bíblia diz que os nossos pecados, estavam sobre ele, ele morreu para que você vivesse, ele foi pobre para você ser rico, ele sofreu tristeza para você ser alegre, ele foi enfermo para você ser curado, ele morreu para que você viva eternamente, no céu de glória, Jesus vai ao Calvário, morre, entregue o seu Espírito no Calvário, alguém olha e diz, faliu, o plano de Deus acabou, ainda não acabou, a última palavra vem de Deus, ponto final é de Deus, é ele quem manda, é ele quem domina, é ele quem vai controlar a situação, Jesus foi sepultado, mas tem uma coisa, o plano não tinha acabado, ao terceiro dia, ele ressuscitou, eu fui a Jerusalém, eu visitei o túmulo de Jesus ali, e quando eu fui chegando, está lá a placa escrita, em vários idiomas, inclusive inglês, ele não está aqui, já ressuscitou, eu fui missionário, cinco anos no Japão, aleluia, e quando você é missionário, você precisa dos cuidados de Deus, do trabalhar de Deus, da providência de Deus, dos recursos de Deus, eu saí de casa um dia, eu não tinha mais sabão em pó, para lavar roupa, estava lavando roupa, com sabonete, disse meu Deus, quando eu fui sair de manhã chorando, dizendo, como eu estou aqui longe da minha família, longe do meu país, sendo missionário no Japão, não tenho aqui, nem a minha cara ajuda, ganhar os japoneses, como eu estou aqui, estou pregando a tua, Deus, está faltando sabão em pó, não tem jeito, estou lavando com sabonete, daqui a pouco, acaba o sabonete, aí a coisa vai ficar difícil, orei, peguei a mochila de folheto, coloquei nas costas, e fui para a rua, para a estação do trem bala, do metrô, da praça, fui entregar folheto o dia todo, quando, eu vou chegando, e vou dizendo, Deus, o senhor lembra, está faltando sabão em pó, para o teu céu, sabão em pó, que está faltando, Deus, quando eu vou subindo, as escadas do apartamento, ali em Tóquio, pastor Reuel, que eu vou chegando, que eu olho na porta, do meu apartamento, o que é que tinha lá, uma caixa de sabão em pó, chegou domingo na igreja, eu disse, eu vou descobrir, quem foi que me mandou, essa caixa de sabão em pó, e comecei, irmão, você sempre me traz alguma coisa, você trouxe a caixa de sabão em pó, não pastor, não fui eu, irmão, você que trouxe a caixa de sabão em pó, não, não fui eu, foi você que trouxe, não, não fui eu também, não foi, não foi, não foi, não foi, então, mas como isso aconteceu, levantou um jovem, disse pastor Vanderlei Carceliano, eu já sei o que foi que aconteceu, e aquele jovem Carvalho Juno, pastor, meu amigo, me disse assim, pastor, aqui no bairro, construí um supermercado, muito grande, e quando eles foram, inaugurar o supermercado, essa semana, eles se reuniram, no gabinete, no escritório do mercado, para ver o que é que eles iam dar, de panfleto, de divulgação do mercado, na hora, o Espírito Santo, é aqui no meio, e ele me disse, meu servo, quando eles estavam reunidos, dentro daquela secretaria, eu entrei lá dentro, e disse, vocês vão dar caixa de sabão, em pó, caixa de sabão, em pó, caixa de sabão, em pó, caixa de sabão, tem um crente lá, precisando, descanse na minha presença, servos, porque quando voltarem, deste congresso, grande será a vossa surpresa, naquela cidade, porque eu já providenciei, tudo, dê um aperto, pentecostal, na mão do irmão, que está ao teu lado, diga para ele, VIVA NO SOBRE NATURAL DE DEUS! VIVA NO SOBRE NATURAL DEUS! VIVA NO SOBRE NATURAL DEUS! já aconteceu sinta a presença da providência divina descendo neste decanto sinta a providência divina caindo aí na tua cabeça sinta a providência de Deus chegando lá na tua empresa lá na tua firma você já deu pra obra missionária você vai voltar pra casa de Deus pra acolher de Deus quando este congresso terminar pastor Reuel os milhares de ônibus que espiaram a Camboriú vão retornar às suas cidades às suas casas pessoas retornarão aos seus países mas tem uma coisa desde o início através de todos os pregadores Deus foi te enchendo 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 te marcando foi te marcando te marcando quando você sai você vai sair com uma marca de sobrenatural alguém vai olhar e vai dizer mas é loucura esse crente é louco eu não sou louco não eu vivo é sobrenatural de Deus na minha vida como é que Deus faz as coisas parece até loucura a forma dele assim mas no final você vai ver que tudo não fugiu do controle de potente de Jeová um grande gigante se levanta zomba ri ameaça ao povo de Deus 40 longos dias aquele gigante chamado Golias se levanta e diz vou acabar com essa gente vou destruir esse povo vou acabar com tudo cadê o Deus de vocês até que Deus se levanta do trono deixa as coisas irem acontecendo até que Jeová vai dizer peraí ele vai se levantar do trono e vai providenciar algo ao seu favor Deus olha do céu e diz o que o Senhor me pensa que é cuidado daquele que brinca mexe com Jeová daquele que toca nos pequeninos de Deus porque meu irmão quem tocar em você está tocando na menina dos olhos de Jeová Deus olha do céu aqui uma analogia assim na simplicidade eu sou um pregador simples não é na simplicidade pastor eu fiquei pensando de repente Deus se levanta no céu no seu trono no seu escritório e Deus levanta e diz precisava fazer alguma coisa tem um miserável endemoniado lá embaixo zombando dizendo que rindo do meu povo rindo da igreja rindo daqueles que me servem eu estou falando até de mim murmurando contra o Deus poderoso vamos fazer alguma coisa vamos levantar alguém para lutar com esse camarada vamos levantar alguém para lutar com esse endemoniado e Deus olha do céu procurem gente na terra então os secretários talvez peguem ah vamos procurar vamos começar pela grande metrópole e eles começam pela grande metrópole da época Roma e quando eles olham para Roma sabe o que tinha lá o grande coliseu e dentro do coliseu homens tão fortes tão robustos tão poderosos que lutavam com leões que lutavam com tigres homens que estavam ali guerreando homens praticando musculação homens que estavam ali e que o seu físico apenas impressionava a qualquer um dos senhores quando olhava para aqueles mas quando os secretários de Jeová passam o olho olha para aquilo diz esse aqui Deus olha lá como luta com o leão como luta com o tigre não, esse não serve Deus é o mais forte do coliseu romano Deus diz não, não serve parece loucura veja como Deus faz não, não serve procura então Jerusalém a grande cidade olha para Jerusalém não, não tem procura outra cidade procuraram não acharam não acharam em Nazaré não acharam lugar algum até que chega e diz oh Deus procuramos todos os lugares não há lugar algum então de repente Deus pergunta não há mais lugar na terra um lugar que viva a gente um lugar que tenha mais alguém aí um deles dá uma parada dá uma pensada isso é uma analogia simples assim do meu coração quando eu lia o texto e aí de repente um para dá uma pensada e diz assim Deus tem a roça mas vocês ainda não olharam na roça não foram para lá não, não fomos não mas tem gente lá tem gente vamos passar os olhos e Deus começa a olhar e Deus começa a procurar e Deus começa a olhar a terra a facilidade Deus vai olhando 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 tem muita gente que procura Deus você veio a Camboriú por causa de Deus procurando Deus os americanos procuram Deus os japoneses procuram Deus os africanos procuram Deus os brasileiros procuram Deus mas só existe um tipo de gente que quem procura é Deus que Deus é que está falando cadê, 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 cadê os verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade se existem adoradores nessa manhã abre a tua boca então e adoro deixa Deus ver deixa Deus ver deixa Deus ver deixa Deus ver tua oração deixa Deus ver tua oração Deus olha e diz quem é aquele menino bom de mira bom no estilingue aquele é Davi filho de Jessé olha como ele me adora olha como ele me louva olha como ele dedilha aquela harpa olha como ele me serve esse aí serve esse aí serve pega ele talvez alguém olhasse mas Deus o senhor o senhor nós olhamos para grandes homens tão fortes gladiadores que lutam com leão que lutam com tigre homens fortes musculosos não serviu o senhor está olhando para esse menino raquítico um menino franzino de aproximadamente 15 a 17 anos de idade está dizendo que serve aí Deus olha e diz sabe por quê? porque para mim não tem que ser forte aqui não não tem que ser forte no músculo não para mim tem que ser forte aqui não precisa de arranjação não precisa de empurrar as coisas não precisa não vai para o joelho e Jeová vai mover o teu favor e você vai ver a mão estendida de Deus esse serve dá um jeito dele parar no meio da batalha é moleque dá um jeito mais fácil faz ele levar lanche para os irmãos e ele pega queijo pega pão coloca no embornar coloca no embornar e vai e vai Davi pelo caminho e vai Davi caminhando quando ele chega naquele grande exército meu querido irmão o que Deus está procurando é apenas um homem que quando olhe para aquele gigante saiba faça ele saber que existe um Deus que manda nos céus e na terra Deus não está procurando frosso nem medroso nem covarde nem quem olha para trás Deus está procurando gente ousada sabe por que Jesus disse para entrar no reino do céu tem que ser como criança tem que ser como menino Deus às vezes para de usar a gente porque a gente amadurece demais cresce demais volta a ser menino porque Deus vai te usar não é menino no conhecimento na palavra no jejum na oração tem que ser adulto aleluia o menino vai chegando no exército olha as armas que eles lutam toda criança gosta de policial gosta de exército eu tenho duas crianças Vitor Samuel e tem a Paula todos gostam e quando eles vão olhando vão olhando vão olhando e ele vai entrando dentro daquele arraial dos guerreiros do exército até que ele olha e de repente escuta um grande riso lá vem Golias Jombá ri a Bíblia diz que 40 dias aquele gigante atormentava o povo de Deus vinha jombava ria cadê o Deus de vocês onde é que ele está e o povo se escondia a Bíblia diz que tinha soldado que se escondia oi catuca quem está do jardim diga para ele você está se escondendo ou você está deixando Deus te achar aqui hoje quando Davi escuta aquilo ele diz espera aí que negócio é esse quem é que está falando contra o meu Deus quem é que está zombando da igreja desse jeito Deus Davi diz eu vou lutar com esse homem alguém olha e diz é louco você parece loucura o jeito de Deus trabalhou mas você vai ver o final eu luto com esse homem você luta mas você é moleque você é criança não eu luto eu luto Deus não resolveu contar com o rei não resolveu contar com os soldados talvez alguém perguntasse e dissesse escuta cadê a sua reservista você já serviu o exército do rei Saúl não eu sou pequeno ainda tenho 15, 17 anos eu não eu ainda não servia ainda não cheguei aos 18 anos ainda não deu para servir para me apresentar ao alistamento do governo então como é que você vai lutar eu vou te contar o segredo ele vem contra mim com espada com lança mas a minha força Deus já me falou não é aqui não não é aqui não a minha força é no joelho é no sobrenatural de Jeová não é por força nem por violência mas é pelo meu espírito diz o Senhor deixa a briga para lá para de ficar falando de querer se defender de querer lutar de querer provar o teu juiz é Deus ele te conhece pelo lado de dentro ele somente ele sabe quem você é Davi eu vou você vai faz armas mas você vai lutar e Davi diz eu vou lutar vem aqui vamos colocar nele armadura coloca uma armadura em Davi pequeno Davi coloca coloca capacete coloca um escudo coloca uma espada mas não consigo levantar essa espada com as duas mãos vê se consegue eu consegui mas é meio pesado o negócio é uns 20 quilos essa espada não tem muita força com isso aqui não então anda para ver como é que você vai lutar contra o gigante e lá vai Davi desengonçado diz não é pesado demais não dou conta de carregar esse negócio aqui não agora escuta numa das traduções da Bíblia que eu tenho lá na minha casa quando eu estava lendo esse texto e Davi diz o seguinte tira essa armadura de mim porque assim não dá para lutar numa das traduções da Bíblia que eu tenho lá em casa está escrito exatamente assim Davi vira para aqueles soldados e diz tira essa coisa de mim quando eu olhei para aquilo disse Deus que expressão foi essa como é que escreveu isso aqui e Davi disse tira essa coisa de mim tira essa coisa de mim irmão Deus te chamou para lutar para guerrear para fazer a obra não foi para viver no meio de fuxirico no meio de confusão no meio de contenda mas olha quando você vai indo para o campo da batalha quando você vai indo para o campo de lã sabe o que vai acontecendo começam a colocar armadura em você toma isso coloca isso coloca aquilo coloca aquilo daqui a pouco está pesado demais tem gente que veio para este congresso dos gideões não está aguentando mais o ministério está pesado demais pastorear está pesado demais ser missionário está pesado demais fazer a obra tem gente que é pesado demais para ir para a igreja para servir é tanta luta é tanta coisa que já colocaram em cima de você mas eu vá me mandar te dizer na autoridade do Espírito Santo joga a coisa fora hoje se liberta Deus não te chamou para lutar com o gigante pelo que você é hoje Deus te chamou para lutar com o gigante do que você foi o dia que você converteu uma saça pegando fogo um crente de glória a Deus aleluia um homem cheio de fé que creia que adora que serve a Deus joga a coisa fora joga o que colocar esse peso na tua cabeça fora sirva a Deus com liberdade como no começo volta a pular volta a rachar o pulmão no meio de tanto glória volta a sapatia pastor mas falaram que eu sou emocionalista que eu sou da carne que eu isso que eu aquilo deixa essa gente ir para lá que o teu negócio é com Deus com Deus com Deus com Deus com Deus é com Deus é com Deus o teu negócio é com Deus só quem tem negócio com Deus levanta a mão e adore ele mas se nós tirarmos esta armadura de ti como vais guerrear pastor eu Deus tem lhe dado um cetro de ouro isso é ministério muito grande é de ouro só é sucessor de uma grande obra os teus ombros já estão meio cedendo é tão grande o peso a armadura só guerreia se for assim só guerreia se for assado só guerreia Deus manda te dizer hoje joga a coisa fora você vai me servir e fazer a obra dos gideões do jeito que eu quero da forma que eu quero porque foi eu que te chamei Davi falaram de mim você é pregador emocionalista arranja a profecia para o meio da mensagem esse aí não tem condição de pregar nos gideões satanás não queria que eu estivesse aqui pregando não estou me orgulhando não mas estou dizendo para Golias Deus já tirou essa coisa de mim ele me chamou para guerrear a lista dos predetores já estavam prontas eu estava em Blumenau com o pastor Cezino levando ele no médico fiquei fora na sala aguardando na sala da recepção Deus falou comigo meu filho acrescenta mais um eu disse senhor mas não tem espaço tem eu consigo é eu que chego para lá é eu que chego para cá é eu que coloco no meio é eu que tiro é eu que levanto existe um que não telefonou para ti tu não tens muita aproximação com ele mas está de joelho está orando e ele está dizendo para sua esposa Deus vai tocar no coração se for da vontade dele e quando eu liguei para esse homem ele disse pastor eu não queria entrar pela janela porque o senhor tem que acertar esse trabalho é de Deus nós estamos só orando se não for hoje pode ser o ano que vem Deus falou que é esse ano todos os pregadores dos ideões são atacados e passam guerras e batalhas para chegar a esse altar mas é gente que gemeu que chorou que jejuou que pagou o preço que busca Deus que tem compromisso com a família que tem compromisso com a palavra cala a boca Deus está no controle aleluia quando Noé entrou na arca ele não levou grande multidão ele não levou uma grande igreja mas ele levou toda a sua família eu prego a multidão eu tenho pregado as televisões ao rádio em grandes cruzadas em grandes congressos mas eu quero entrar com a minha família na arca eu quero entrar com a minha amada esposa com as minhas duas crianças dentro da arca e o dia que Deus falar cadê a congregação não é muita gente não eu vou dizer Deus aqui a presidência do ciclo de oração olha o menino aí meu Deus é o presbítero a menina é a que faz o louvor vamos para dentro da arca dá para cultuar já dá para cultuar já dá para cultuar levanta bem não glória talvez não levemos grandes multidões atrás de nós para a arca mas o importante olha a tua família obreiro olha a tua casa obreiro ama os teus filhos saia com ele vá para a sorveteria eu chego de viagem me jogo no chão minhas crianças pulam sobre mim me abraça meu menino começa a querer pregar imitar o pai pregando a menina chega querendo cantar e dar glória a minha esposa fica esperando a vez dela e eu vou dizendo Deus estamos na arca 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 eu sinto que essa arca está chegando quanto tempo ainda nos resta para o fim quanto tempo ainda nos resta para o final da viagem gideões eu ainda não sei eu não sei mas eu sinto que faltam poucos minutos dentro de alguns segundos esta igreja militante da terra vai entrar aos portais celestiais comece a sentir o cheiro do céu o gosto do céu a visão do céu a presença do céu só quem está sentindo levanta a mão e adora o Senhor 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 Deus, Deus, Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, Deus, Deus Deus, Deus Deus, 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 Deus Deus, Deus, Deus Deus, Deus Deus, Deus Deus, Deus Deus Deus, Deus Deus Deus, Deus Deus, Deus 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 Deus